Um novo panorama do ensino fundamental realizado pelo Inep mostrou que mais de 50% das crianças em fase de alfabetização sofreram algum tipo de prejuízo durante a pandemia. O governo Lula quer saber em profundidade a qualidade da educação no Brasil e começou pelo ensino de base. O Inep está coordenando a pesquisa Alfabetiza Brasil para descobrir o nível de alfabetização de uma criança ao final do segundo ano do ensino fundamental. A primeira etapa já foi concluída após entrevistas com educadores de todas as regiões sobre o modelo de avaliação dos alunos. O MEC precisa de dados locais confiáveis para elaborar a nova política nacional de alfabetização. Esse foco na alfabetização é uma resposta aos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica que apontam dificuldades de aprendizagem, apresentam, enfim, déficit de aprendizagem em face daquilo que é esperado com referência na Base Nacional Comum Curricular. Segundo o Ministério da Educação, avaliação sobre habilidades básicas de leitura e de escrita nos estudantes nas primeiras séries é um dos caminhos para reduzir distâncias do nível educacional e de aprendizado entre vários Brasileis. O governo quer unificar o ensino respeitando a realidade e os costumes de cada município do país. Também são informações que guiam os investimentos públicos, que guiam as políticas públicas, para que a gente consiga identificar onde a gente precisa e quem precisa. Segundo o Inep, a pandemia causou grande prejuízo na educação das crianças, já que nesse período cerca de 60% delas não aprenderam a ler e escrever na idade certa. A informação preocupa o governo federal, que agora pretende correr atrás do prejuízo. É uma grande política que está pronta para ser lançada pelo presidente da República, estamos aguardando a agenda do presidente, onde nós vamos também apoiar, não só na indução técnica, mas também financeira, toda uma estratégia de governança, de apoio, de fortalecimento na questão da formação, na qualificação, de material didático. Então, vamos lá, vamos lá.